Uma das cenas pós-crédito de Homem-Aranha 3 mostrou o Venom, galera. Sim, ele voltou, tá? Mas na cena pós-crédito. Realmente, ele não apareceu no filme. Bora desenrolar isso aí, analisar essa cena, ver o que ela quis dizer pra gente, o que pode rolar agora e tudo mais com o Venom. Vem comigo! Oi, Dats! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! Galera, Homem-Aranha 3 teve duas cenas pós-crédito, né? Sendo uma, uma cena pós-crédito e outra, um trailer, que a gente também vai trazer vídeo aqui no canal analisando, tá? E eu posso dizer pra vocês que a hora que eu vi aquela parada, o trailer, tá? Nos cinemas. Mas eu dei um sorrisão daqui aqui, moleque. Sabe por quê? Porque eu já tinha cantado a bola aqui no canal, tá? E... e... era um vídeo meio doido, tá? Que, assim, fazia muito sentido e tudo mais, até por isso que eu postei aqui pra vocês. Mas querendo ou não, pô, eu tava tentando assimilar o Arif, né? Que é uma animação da Marvel, a UCM, né? Entendeu? Tipo, uma animação com os filmes e tudo mais e no final de tudo, tava certo, galera. Realmente eu acertei. Isso eu falei nesse vídeo aqui, tá? Enfim, depois a gente vai trazer, analisando também, o trailer, que foi de Doutor Estranho 2, né? Doutor Estranho no multiverso da loucura. Hoje a gente vai analisar a cena pós-crédito que vazou, que tratou do Venom, galera. Inclusive, os vazamentos sobre essa possível cena pós-crédito eram reais, porque, assim como o vazamento descreveu, aconteceu na cena. Bora ver tudo isso aí no detalhe. Só manda aquele like, tá? Pra dar aquela ajuda, pra eu entender que vocês estão curtindo. Pô, essa grande leva de vídeos do Homem-Aranha que a gente tá trazendo aqui, tá? Que tem bastante conteúdo já no canal. E a gente tá aqui, pô, vou trabalhar pra vocês, trazer um conteúdo legal pra você se divertir e se atualizar nesse mundo nerd, fechado? Então, se você é novo também, já se inscreve no canal e ativa os sininhos pra não perder os próximos vídeos épicos, não só de Homem-Aranha 3, que tá chegando aí, tá? Porque tem muita coisa legal mesmo. E eu sei o que eu tô falando. Valeu! A cena mostra pra gente que o Venom tá no México, galera. Tá lá no bar, né? Tomando uma, trocando a ideia com os caras, se atualizando sobre o que aconteceu com o mundo, né? Basicamente isso. Aí pegou as informações sobre o Thanos, né? Doido, lá o alienígena roxo atrás das joias, né? Que tava atrás das joias e tudo mais. E por aí vai, né? O Eddie tava meio que se atualizando ali, trocando um papo com o Venom. E o Venom tava doidão, tá? O Venom tava curtindo, tá lá. E aí, o que acontece? O Venom não está mais no universo Marvel, tá? Realmente ele voltou pro universo Sony, assim que o Doutor Estranho mandou um feitiço brabo no final de Homem-Aranha 3, né? Mandando todo mundo que chegou no nosso universo, né? No universo Marvel, pros seus respectivos universos. Mandou eles de volta da onde vieram. E o mesmo aconteceu com o Venom, tá? Tava lá no barzinho, né? Pô, o Venom tava felizão e tudo mais lá. E aí, galera, teve que voltar. Não teve jeito, tá? Teve que voltar pro universo dele. Hum, mas o que aconteceu, meu filho? O que aconteceu exatamente, tá? Exatamente. Os vazamentos não erram. Não, alguns erram, tá? Mas existem uns, galera, que acertam muito, tá ligado? E assim foi, tá? Foi o que aconteceu nessa cena pós-crédito que o Venom, no momento que ele vai embora, né? Que ele some desse universo e volta pro dele, ele deixa um pedacinho dele ali, galera. Sim, ficou um pedacinho do Venom no universo Marvel. E o que isso quer dizer? Ah, isso quer dizer muita coisa, mas muita coisa. Vou te explicar no detalhe. Quando o Venom retorna pro universo dele e deixa um pedacinho do simbionte, dele mesmo, aqui no nosso universo, né? Se assim a gente pode dizer, no universo Marvel, do Aranha do Tom Holland, a gente também entende que o Ed Brock, do Tom Hardy, galera, não é o Venom do CM. Não vai ser o Venom do CM, porque ele retornou pro universo Sony. Mas ele deixou um pedacinho do simbionte, né? Do Venom aqui. E pedacinho esse que provavelmente vai encontrar o Ed Brock do UCM, que vai ser um novo personagem, né? Uma nova pessoa, muito provavelmente, tá? Não vai ser o Tom Hardy. Pode ser que, futuramente, em algum outro momento, de alguma outra forma, o Tom Hardy, como o Venom, ainda encontre o Homem-Aranha, tá? E aconteça alguma luta, alguma coisa da hora que a gente espera. Mas, muito provavelmente, o Venom que vai bater de frente com o Tom Holland e tudo mais, que vai ser um peso agora no UCM, não é Tom Hardy, tá? Vai ser um novo Ed Brock, galera. Vai se ligando. Até porque o Venom que a gente conhece, ele já tá mais suave. Tá mais herói, anti-herói do que vilão. Se ele encontrasse o Aranha do Tom Holland, provavelmente eles iam... Era mais fácil ser amigo do que inimigo. E não é o que você, não é o que eu, quero ver nos cinemas. E a Sony e a Marvel sabem disso, tá? Por isso que os caras deixaram um pedacinho do Venom ali. Deixaram aquele pedacinho pra que ele, sim, tenha uma raiva de lutar contra o Homem-Aranha. Pra que ele encontre um Ed Brock, né? Que ele assuma o corpo de alguém que tenha raiva pelo Homem-Aranha. Que queira lutar com o Homem-Aranha. Você entende? Que, pô, por algum motivo, alguma coisa, quer pegar o Homem-Aranha. Pra então, galera, se iniciar essa disputa entre o Homem-Aranha e Venom. Num novo simbionte, tá? Que, por sinal, pode nem ser Venom, galera. Na verdade, tem mais sentido não ser Venom do que ser um outro Venom. Por quê? Tem esse lance do simbionte, tá? É assim que nascem simbiontes. Tipo o Carnificina. Ele veio do Venom. Mas, no momento em que saiu um pedaço do Venom, não nasceu outro Venom. Nasceu o Carnificina. Por isso que, esse pedacinho do Venom que tá no CM, provavelmente vai originar um novo simbionte, tá? Não vai ser o Venom-Venom. Enfim, né? Vamos ter que esperar pra ver. Mas, a cal é essa, tá? Esse pedacinho, provavelmente, ficou ali. Não vai ser o Venom que eu conheço. Não vai ser o Venom que você conhece. Ele ficou ali pra ele encontrar alguma outra pessoa. E, então, se iniciar ali a saga do Homem-Aranha versus Venom do mal, tá ligado? O Venom que realmente quer destruir o Peter. Sem contar que também pode rolar a saga do traje preto, né? Do uniforme preto. Que é quando o Venom faz o Homem-Aranha de hospedeiro, né? É quando a relação ali, simbionte e hospedeiro, acontece com um simbionte ali. Que, no caso dos quadrinhos e tudo mais, foi o Venom, né? O filme do Tobey Maguire foi mesmo, o Venom, né? E aí, meio que o simbionte se une com o Homem-Aranha, né? Aí fica uma parada meio... Galera, vai ser muito épico ver isso aí nesse tema. Porque o Homem-Aranha meio que não entende muito, né? Nos quadrinhos, é uma saga incrível, tá? É bem legal porque o Homem-Aranha começa a ficar muito cansado, não entende. Isso já com o traje preto. Que ele achou que era só um traje, né? Na verdade, era o Venom. Que acordava na madrugada e ia enfrentar o crime. Aí, o Homem-Aranha não tava nem ligado, tá ligado? Aí, foi rolando um tempo lá e descobriu que era um simbionte e descartou o Venom, né? Nos quadrinhos, foi assim. Vai ser da hora ver isso aí no UCM. Se esse pedacinho de Venom que ficou ali for atrás do Homem-Aranha também, se apoderar do corpo dele por um tempo, o Aranha achar que é só um traje e tudo mais. Enfim, tá? Vai ser da hora. E eu quero saber o que você acha. Você acha que vai ser da hora? Você acha que vai rolar isso aí mesmo? Do traje preto, né? Aí, depois, como nos quadrinhos, vai encontrar ali o Ed Brock ou algum outro personagem. Tipo, que rumo que vai tomar no UCM, sabe? Que lado que vai tender aí essa parada? Ou não, tá? Sei lá, o Venom que a gente conhece do Tom Hark vai voltar pro UCM de alguma forma. Vai ter alguma treta com o Homem-Aranha. Ou você concorda comigo? Acha que isso não é possível porque ele já tá mais pra anti-herói-herói, né? Então não ia dar muita briga com o Homem-Aranha. Por isso tem que se originar esse novo simbionte que foi o pedacinho que ficou. Cara, os comentários é seu, tá? Desce aí embaixo, nerd. Bora trocar aquela ideia. Eu vou estar lá dando um coraçãozinho, respondendo tudo. Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu feedback. Valeu e até mais!